Eu sempre entendi que o Rio de Janeiro não era só Zona Sul do Rio. E eu olhava para a bachada e dizia, poxa, é aqui onde estão os trabalhadores. Uma coisa meio romântica também. Foi uma campanha tão emocionante que nós acabamos ganhando. Era a eleição que eu comecei com 1%. E a gente fez uma coisa que mudou no Rio de Janeiro. Porque você tinha 50% na cidade sem urbanização. Hoje você deve ter 15%. Vamos dizer, quando ele pegou, ele pegou uma porcaria. Pegou buraco, tudo uma porcaria. Não tinha asfalto na minha rua, por exemplo, não tinha asfalto. Quando chovia era aquele transtorno. O debate quando eu fui eleito prefeito era esse. E as pessoas me diziam, quando chove eu coloco saco plástico nos pés para não pisar na lama. E a gente decidiu fazer justamente nos bairros da periferia. Não no centro. E o viaduto da posse foi crucial. Porque era muito ruim para chegar aqui. A gente demorava horas. Eu achei excelente. A gente montava os conselhos de bairros. Fazia assembleia no bairro. Para decidir o que fazer. Dizia, olha, não tem dinheiro para tudo. O que é que a gente faz? Aí dizia, vamos priorizar. As pessoas decidiam a rua do colégio. Vamos fazer isso. A gente fez o projeto do bairro escola, que era educação em tempo integral, no bairro. O conceito era lindíssimo. O que é que a gente fazia? Um bairro de Miguel Couto, que foi o primeiro que a gente fez. O Fernando Haddad depois criou o programa Mais Educação, inspirado na gente aqui. A criança ficava de manhã e de tarde. Só que nós não tínhamos a grande escola. Não tínhamos o CIEP. O que é que a gente fazia? A gente fazia um trabalho integrado. E a criança saia da escola, ia para o clube, por exemplo. Tem um clube lá em Miguel Couto, fazia natação, fazia atividades esportivas. Depois tinha uma escola de teatro. Depois de Miguel Couto tinha uma escola de cinema. Isso tudo montando parcerias. A educação da cidade de Nova Iguaçu no governo do Linsberg foi de excelência. E ele renovou o nosso plano de carreira. E aí, para mim, isso é valorização do profissional que estuda, que está se dedicando. E o resultado do nosso trabalho foi reconhecido pelas pessoas. Foi reeleito com mais de 65% dos votos. Eu me alimento muito disso. Dessa relação com as pessoas. E você poder fazer, você ver o outro lado, a mudança na vida da pessoa. Isso é muito forte, cara. Por isso que eu ficava... Eu fui um prefeito completamente obsessivo, doido, para conseguir mais recursos, para fazer mais. Porque por aqui ele andava muito, muito comunicativo, muito popular. Deu um anilto lá de Cabo Sul, para lá também. E, pô, trabalhou muito para lá também. Não era o cara que ficava no gabinete só, não. Eu ia para o gabinete e ia para os lugares o tempo inteiro. Olha, isso aqui, ó. A gente me lembra até hoje, eu andando nessa rua aqui. Morro do Escoelho. Não é o prefeito de Nova Iguaçu. Votei. E vou votar de novo. Pode que eu votar no Lindbergh. Por isso tá na hora de quem luta com a gente. É Lula presidente e Lindbergh para senador. Por isso eu tô pra senador. Com Lindbergh, um, três, um, pelo trabalhador.